MG Noir, acompanha as notícias mais importantes de Minas Gerais. O prejuízo já passa dos 6 mil reais. Um motoqueiro que vinha nesta direção acabou sendo atingido por um dos disparos. A viatura policial ficou completamente destruída. A cobertura dos assuntos que fazem parte do Cotidiano dos Mineiros com Eduardo Costa. Dê uma espiada.